Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial de dezembro Tá chegando o Natal, todo mundo vem Pati, quero uma máquina gamer, quero jogar Tarkov, onde eu jogo Tarkov E aí, eu venho e trago o notebook Odyssey e falo com a galera no meu Instagram Eu falo, mano, e aí, que jogo vocês querem ver eu rodar no Odyssey? Que jogo vocês querem ver o Odyssey, mano? Provar a sua potência! E aí, é óbvio que pediram Tarkov, o jogo que tá numa beta, no versão 0.12 Mano, muito mal otimizado, mas a parada de jogo mal otimizado É que quando você tem uma máquina potente, o jogo roda, entendeu? Essa é a parada Então, a Samsung Odyssey e eu aceitamos esse desafio de colocar os jogos que a galera mandava E é óbvio que a galera mandou o Tarkov pra gente testar Então, vou começar a jogar aqui, não importa muito o desempenho, meu desempenho na partida, né? Mas a gente vai colocar aqui uma Customs O que a gente quer ver é se o jogo vai rodar bem, é se o jogo vai ter qualidade pra você jogar de novo, né? O Tarkov tá na versão 0.12, então é sempre muito arriscado colocar o Tarkov pra rodar em qualquer máquina Mas eu tenho certeza que vai rodar Eu vou deixar o link no topo da descrição pra todas as configurações do Odyssey Porque ele tem configurações de entrada até as top configurações Essa que a gente tá jogando hoje tem uma RTX 2060 com Ray Tracing Tem um i7 de 9ª geração Todas as versões são muito boas pra você que é gamer, é uma máquina que vale muito a pena Dá pra fazer upgrade, você gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo Tem que jogar e gravar e tudo mais E se você tem alguma dúvida de se eu estou jogando ou não no notebook Eu coloquei essa segunda tela aqui, ó Pra você ver, ó, tá vendo? Simultâneo aqui, ó Meio simultâneo, né? Porque a câmera tem um delayzinho aqui A segunda câmera aqui Mas temos aí uma segunda tela pra vocês verem o desempenho O notebook rodando realmente essa tela que vocês estão vendo Porque é um pouco inacreditável, né? Além do que a gente já tá jogando com o Beast Mode ativado Mas a gente até pode desativar no meio da partida O Beast Mode é um perfil que você coloca Pra você dar uma espécie de overclock, né? E ele ter mais desempenho aí na hora de rodar os seus jogos Eu já tô começando Porque na real, quando você tiver um Odyssey desse aqui Você vai fazer o tempo inteiro tudo em Beast Mode Pra poder rasgar em todos os joguinhos Certo, meus queridos? Então é isso Não esquece o link no topo da descrição E a playlist tá em card aí também Além da descrição Pra que você possa ver todos os testes que efetuamos Em jogos mais consolidados, né? Não jogos na beta Isso aqui é meio loucura Já tá carregando o mapa Então vambora Eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito legal Fazer um cortinho pra vocês não ficarem com o load comigo Então vamos aí ver Se o ultra realista Tarkov roda bem no Odyssey com a 2060 Só vamos Spauramos desse jogo maravilhoso que é Tarkov Olha se vocês já estão vendo a fluidez, né? Não preciso nem comentar muita coisa Olha a fluidez E olha como está bonito esse jogo, meu irmão Olha isso, velho Você tá maluco Ele já saiu aqui no meio da... A gente tá jogando Custons, né? Que é um mapinha mais curta É um mapinha que dá pra gente dar um rolê mais corajoso Deixa eu ver aqui Eu spawnei aqui Ele spawnei com nada Isso aí tá tudo do teatro Então a gente vai só sair daqui Tarkov é um jogo realista, né? Ele é um jogo que ele... É... Não tem aquela correria Aquela trocação de tiro A ideia dele de fato É uma ideia mais de sobrevivência Movimentação Posicionamento Mas ele é um jogo mais tranquilo Mas a sua máquina precisa ser boa Como eu falei pra vocês, né? É um jogo exclusivão aí De PC E a sua máquina precisa ser boa Porque, assim Você tem pouquíssimas trocações Mas nessa trocação A sua máquina não pode te decepcionar Porque se você perder, né? Você perde os seus itens Então ele é um jogo muito intenso Pra quem gosta Jogos intensos Jogos real Olha... Olha esta qualidade gráfica Olha essa arma Vamos analisar a arma Olha o efeito de luz, né? Que tem Tudo isso É o tipo de coisa Que faz muita diferença, né? Então vambora Vamos... Então estamos dando um rolezinho aqui Quem play ao vivo Tudo pode acontecer Eu posso trombar um adversário E... E morrerinhos Mas vamos aí Vamos procurar alguém aqui Eu estou jogando de Skev, né? Que é o... É o morador de Tarkov Então por base A maioria dos inimigos Não me atacarão Mas ainda assim A gente tem que ficar ligeiro Porque outros jogadores aí Como ele é um jogo multiplayer Podem vir E me causar problemas É... Pois é Então já tem, ó Alguém passou aqui E já fez aquela limpa no mapa, né? E a gente está andando aí Com cautela Para não tomar mochila aí Sem perceber, né? Eu acabei de instalar, tá? Não fiz nenhum outro esquema Os drivers estão todos atualizados Então é sempre bom Você abrir os controles aí Do PC para saber E é isso Vambora, mano O bagulho é louco É isso É o que vocês queriam ver Sabe? O pessoal vai lá Coloca o Tarkov aí Colocamos o Tarkov E ele está rodando Liso Ali em cima na direita, tá? O Tarkov eu não achei Contador de FPS nele Ali em cima na direita Para vocês não se confundirem Não é um computador de FPS, tá? Aquilo ali é um ping É uma latência Porque o Tarkov só tem Um servidor brasileiro É bem difícil você cair Nesse servidor Normalmente a gente cai Em servidores internacionais Isso aí já não tem nada a ver Com o desempenho do Notion Nada do tipo Mas Uma coisa que obviamente Influencia É que eu estou ligado Não estou no Wi-Fi, né? Eu estou a cabo Então por mais que eu esteja Jogando na gringa A gente consegue Compensar, né? Essa questão da latência aí Porque o Odyssey tem conexão Para você conectar Seu cabo de rede nele E ter uma qualidade De internet boa Porque afinal de contas É um notebook competitivo, né? E a linha dele tem aí Entrada de rede Não é aqueles notebooks Que só conectam Por Wi-Fi Certo? Porque estamos falando De uma máquina gamer também, né queridos? Então é aquilo Opa Ah não, mas esse aqui é amigo Mas tudo bem Porque na verdade Eu quero a arma dele Então derrubei mesmo O cara que não ia fazer Nenhum mal comigo Para pegar a arma dele Fiz isso Importante Importante Isso aqui se chama estratégia Entendeu? Isso é preparado para a próxima Mentira Foi Foi mancado Foi mancado Foi errado Matemos a arma nova E uma escopeta Conferi a munição Estamos com o cartucho cheio Olha a vegetação, velho Cara Está muito bonito Mano É lógico Vocês tem também A limitação do vídeo, né? O YouTube Ele capa Ele capa muito A qualidade do vídeo Então é uma coisa Que eu estou falando Em todo vídeo Que eu estou gravando Nessa minissérie Mas não consegui nem respirar Já viu concluído, gente? Foi muito rápido Mas tá, vamos mais uma Vamos mais uma Eu estou com o meu boneco Vou até cortar aqui e colocar Mas fica a minha dica, né? Vocês estão vendo a qualidade do YouTube Vocês estão vendo Que o desempenho, né? Que roda Que não é um problema Mas o que fica aí De conselho pessoal meu É teste ele pessoalmente Procura algum stand Algum lugar da Samsung Que você consiga visualizar Porque a tela é muito bonita Ele é um notebook todo Acabado em metal, sabe? Ele é leve Ele é bonito Mano E a tela é muito bonita A qualidade da imagem Que você tem nesse notebook É uma parada muito surreal Então é um conselho Muito pessoal meu aí Que de fato você Que você veja isso pessoalmente Vou dar um cortinho A gente vai para mais uma Runzinha Porque isso foi muito rápida, né? Deu errado Então vamos embora Estamos de volta Agora Estamos jogando No mapa Factory Que é um mapa de PVP No jogo É um mapa um pouco mais intenso Eu estou com um plano A gente vai tentar chegar Nos apartamentos E ficar lá acampado E a gente vai Estamos de MP5 Que é uma arma Que é uma munição Um pouquinho melhor Então assim Dá vai pra treta Mas vamos embora É bom o Tarkov O Tarkov eu sabia Que é um jogo Que a galera ia pedir muito Por quê? Eu vi o cara aqui, velho Eu quero ir para os apartamentos Eu vou tomar um pouco de cuidado Esse mapa é muito intenso Esse mapa é muito intenso Beleza Pegamos um Pegamos o outro Não vai dar para ir muito longe Isso aqui não, mano Eu quero os cartuchos da arma dele Vai não ser uma arma incrível Ah, caraca Que tenso Mas tá bom, velho É isso que eu queria mostrar para vocês Entendeu? Desempenho na trocação Por isso que eu vim nesse mapa Porque aqui O Tarkov é isso, velho Você não pode ter Arriscar Opa Ai, não deu Ai, não deu O cara estava parado Na escadinha, velho Mas, ó Deu para mostrar o desempenho Dois mapas diferentes Um com mais iluminação Um com menos iluminação Vai lembrar Que pelo painel de controle do Odyssey Você consegue clarear mais Os pontos escuros do mapa Então tudo fica muito mais visível Para você na hora de jogar Isso é uma vantagem competitiva Muito interessante Para quem quer jogar jogos Assim, entende? O cara estava acampadinho Ele não tinha o que fazer Mas espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Me segue no Instagram Para caso você queira saber De algum jogo Você está pensando em pegar um Odyssey Pô, mas Pati Queria ver o desempenho do jogo tal Queria ver o desempenho do software tal Talvez eu possa te ajudar Lá no Instagram Tá bom? Então é isso Muito obrigado mais uma vez Samsung Por topar esse desafio comigo Valeu você que assistiu esse vídeo Até aqui Não esquece de deixar o seu like A sua descrição Muito obrigado Espero vocês numa próxima Tamo junto Até lá E tchau Tchau